Tem que comer um pouco mais também, né? Fica aí emagrecendo assim, você vai, olha, atualizando, o vento vai te levar. Daniele, não existe mulher feia. Existe mulher que não conhece o produto Jequiti. Muito bem, todo mundo já sabe essa. Quero ver a nova frase da Jequiti, quem sabe... Não, chega, já ganhou 50. Vem você que diz que sabe a nova frase da Jequiti. Jequiti. Os perfumes das estrelas. Os perfumes das estrelas. Muito bem. Agora, aquela menina sorridente, ela é uma menina bonita. Sim. Vocês conhecem ela? Sim. Ela é atriz? Sim. Ela apresenta o programa Bondinho e Companhia? Sim. Ela é simpática? Sim. O nome dela é Ana Vitória? Sim. Não, é Marcelina. O nome dela é Marcelino ou Ana Vitória? A Marcelina é na novela. Vocês já viram ela na novela? Sim. Ela trabalha bem? Sim. E aquele menininho ali, ele é ator? Sim. Como é o nome dele? Coquimoto. Caca onde? Caca. Cacamoto. Coquimoto. 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 Coquimoto, Silvio. Afinal, qual é o seu nome? Meu nome na vida real é Matheus. Matheus? Matheus. Na vida real? Na vida real. E que vida é outro nome? Na do personagem, na novela é Coquimoto. É um garoto inteligente. Quantos anos você tem? Eu tenho oito. Oito anos? Há quanto tempo você conhece sua mãe? Desde que eu nasci, Silvio. Hã? Desde que eu nasci. Não, não foi isso que eu perguntei. Há quanto tempo você conhece sua mãe? Há quanto tempo eu conhece minha mãe? Desde que eu nasci, Silvio. Não, não foi isso que eu perguntei. Eu modifico a pergunta. Há quanto tempo você está com sua mãe? Silvio, eu estou com a minha mãe desde que eu estava na barriga dela. Quanto tempo faz isso? Há oito anos atrás. Então, há quanto tempo você está com sua mãe? Há oito anos atrás. Errou. Como assim, Silvio? Errou. Errou. Maria Auxiliadora. Hã? Marcelina. Eu, Marcelina, não. Marcelina, tem quantos anos? Há nove anos? Tenho dez. Há quanto tempo você está com sua mãe? Dez anos. Não, errou também. Ah, erraram. As coisas erraram. Eu estou com a minha mãe há nove anos. Errou também. Hã? Errou também. Há quanto tempo você está com sua mãe? Maria? Marcelina? Desde que eu estava na entrada da barriga dela. Não, quero tempo. Tempo. Dez anos e nove meses. Aê! Dez anos e nove meses. Acertou as mulheres. Cocoboto. Fala. Cocoboto. Fala. Vai deixar a mulher ganhar de você, Cocoboto? Não, Silvia, porque eu não entendi a sua pergunta. Você perguntou... Foi bem clara. Quanto tempo você está com sua mãe? É... Oito anos e... Nove meses também. Então, você não está há nove meses na barriga dela? Ah... Agora eu entendi. Agora que você pegou. Agora eu entendi, Silvia. Eu não estava entendendo. Agora você entendeu. Agora eu entendi. O que você quer que eu diga para você? Que você é inteligente? Que eu sou inteligente e... Valeu aquilo que você pensou. Não tem problema. Vai ganhar dela? Não sei. Vamos ver. Você tem oito anos, está na escola? Eu tenho... Na escola, eu tenho sete anos. Dentro da escola. Não, eu digo na sua escola. Na escola que você estuda. É. Ah, na escola que eu estudo agora. Não. Como assim? Não é na televisão. É fora da televisão. Não. Fora da televisão, eu estou há... Um ano. Dois anos, quer dizer. Fora da televisão, eu estou há dois anos. Porque eu já... Eu mudei de colégio. Quando eu entrei no carro, eu mudei de colégio. Em que série você está? Eu estou no... Quarto ano. Quarto ano. Quarto ano? Eu estou no quarto. Está há quatro anos na escola já? É. Quatro anos? Tirando o prézinho, né? Ah, você... Tirando o prézinho. Mas e quando é que você vai tirar o trono do ensino fundamental? É... Daqui... Se eu estou no quarto ano... E vai perder longe para ela, quer ver? Em que ano você está? Sexto. Sexto ano. Sexto ano. Com dez anos. Está vendo só? Ela vai te ganhar de banho, quer ver só? Se o auditório fizer cinquenta pontos, eu jogo dez aviõezinhos para o auditório. Dez. Ana Vitória. Pode tirar. Ela vai te dar um banho. Cocomoto. Cocomoto. Ela vai te dar um banho. Cocomoto. Ela vai te dar um banho, Cocomoto. Cocomoto não. Cocomoto. Cocomoto vai ser o teu nome. Você vai ver. Cocomoto. 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 Então está bom. Presta atenção. Deu sorte em você. Quer ver só? Presta atenção. Ana. Oi. Comida japonesa. Ah, yakisoba? Hã? Yakisoba? Agora. Deu sorte. Comida japonesa, peixe cru. Sashimi. Errou, errou, errou. Peixe cru. Comida japonesa, peixe cru, bolinho de arroz. Ai, não conheço nada de comida japonesa. Não, calma aí. Ninguém sabe. Quem sabe, fala. Fala. Sushi. Sushi. Hã? Sushi. O que é? Sushi. Vem pra cá. Você ganhou 50 reais. Vem pra cá. Sushi. Auditório com 10 pontos. E a Carilane. Teu pai caprichou, hein? Colocou um K, colocou um Y, colocou dois L's. Isso é que é o pai que sabe colocar letra no nome da filha. Carilane. Quanta letra. Auditório ganhou 10 pontos e não ganharam nada. O japonês não sabe nem o nome de comida. Não, é porque você falou peixe cru. Depois não vê. E não vê se eu chamo de cocô buchu. Cocô morto, tira. Tira, cocô morto. Vamos lá, deixa eu ver agora. Deixa eu ver se você vai ganhar pelo menos 10 pontos agora. Vamos lá. Presta atenção, Matheus. Matheus. Matheus o quê? Veta. Matheus Ueta. Ueta. Ah, Matheus Ueta. Ueta. 10 pontos. Prisão. Ah, não sabe. Prisão. Nem você sabe. Vai ficar bom. Presidiário. Prisão. Presidiário. Ok. Raciocinou bem. Prisão. Presidiário. Raciocinou bem. Prisão. São Francisco. Ai. É. Não sabe. Não sei. Claro. Nenhum. Nunca ouviu falar. Agora, você. Prisão. São Francisco. E Al Capone. Conhece o Al Capone? Hum, sim. O que é isso? Conhece o Al Capone? Foi com seu colega de escola? Al Capone? É, Al Capone. Não, é que Al... Você não tem um colega na sua escola chamado Al Capone? Não. Você não sabe nada? Não, ela... Quem sabe ganha 50? Ilha de Alcatraz. Hã? Ilha de Alcatraz. Alcatraz. Aê, vem pra cá. Ela sabia. Só ela sabia. Você esteve lá, meu bem? Só você sabia. Aí, o Auditorio vai fazer mais de 50 pontos hoje. Vocês não jogam nada. Trouxeram vocês daqui porque não tinha mais ninguém pra trazer, né? Vocês não jogam nada. Quem é agora? Ana, Vitória. Tira. Ó, Vitória vai fazer mais de 50 pontos. Se fizer 50, ganha 10 aviõezinhos. Vai fazer, claro. Fruta. 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 Maçã. Maçã, tá legal. Vamos lá, você. Matheus, fruta vermelha. Fruta vermelha. Hum, fruta vermelha? Acerola? Hã? Acerola? É cocô morto mesmo? Não. Fruta vermelha, agora é você. Fruta vermelha enfeita o bolo. Cereja? Aê, cereja. Ganhou 8 pontos. Na frente, Ana, Vitória e a Marcelina da novela, da novela Carrossel. Vamos lá, deixa eu ver. Deixa eu ver, Matheus, se você vai acertar. Valendo 10 pontos, Matheus. Pássaro, pássaro. Pássaro. Deixa eu ver. Pássaro, sabia? Acersinou bem. Agora, valendo 9 pontos, pássaro, desenhos animados. Piu, piu? Não, agora é bom. Calma, calma. 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 Calma, você não sabe bem do que vem por aí. Valendo 8 pontos. Valendo 8 pontos, você empata com ela se você acertar. Pássaro, desenhos animados, topete vermelho. Pica-pau. Aê, pica-pau, empatou com ela. 8 a 8. 8 pra ele, 8 pra ela. Vamos lá, quem é agora? É Ana, Vitória. Ana, Vitória é a Marcelina da novela Carrossel. Isso mesmo. Você vai entrar na próxima novela ou não sabe? Não, a gente vai continuar apresentando o Bom Dia. Ah, é verdade, vocês estão com um emprego garantido no Bom Dia e Companhia, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Valendo 10 pontos, fruto. Fruto? Não vai acertar, vai ficar para o auditório. Fruto? Ah, não sei. Não sabe. Vamos ver você, Matheus. Fruto, presta atenção, é um fruto amargo. Fruto amargo. Fruto amargo? Qual é o fruto amargo? Limão. Limão. Limão é amargo? É azido. Então, então errou, né? Agora é você. Fruto amargo, ninguém gosta de comer. Ninguém gosta de comer, ai meu Deus. Não sabe também, no auditório ninguém... Ih, apareceu tanta gente no auditório. Deixa eu ver, fala, meu bem. Carambola? Carambola? É fruto? É amargo? Então vê se não dá bola, vai embora. Outra, outra, outra. Giló. Muito bem, Giló. Muito bem. Muito bem, Maria de Lourdes ganhou 50. Legal, Giló. Eles não sabem nada, vocês estão com 30 pontos já. Vocês vão ganhar 10 aviõezinhos. Agora, quem é o próximo? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Matheus Ueta. Matheus Ueta, tira. Valendo 10 pontos, Matheus. Deixa eu ver se você vai ganhar alguma coisa agora. Presta... Ih, cara, não vai ganhar. Vai ficar para o auditório. Ih, por que foi dar 50 pontos para o auditório? Os dois não sabem nada. Vieram aqui só para poder fazer propaganda da novela Carrossel. E o Bom Dia e Companhia. Não sabem nada. Ok, presta atenção. Concentra-se. Cucô morto. Sessão policial. Sessão policial? Sessão policial? Sessão policial. Não sabe, claro. Não sei. Nem desconfia. Não. Agora, você. Você, quero ver se você vai pegar. Quero ver. Ana Vitória. Oi. Sessão policial, sessão de esportes. Sessão policial, sessão de esportes. Oi. Peraí, peraí, peraí. Ai, senhor. Sessão policial, sessão de esportes. Agora é você. Se você acertar, você passa na frente dela. Sessão de economia. Sessão policial, sessão de esportes e sessão de economia. Quem sabe no auditório? Sessão policial, fala. Vamos lá. Homem. Homem. Mulher. É, tá bom. Raciocinou bem. Agora você. Você, ô, ô, Matheus. Homem, família. Pai. Ok. Agora é você. Quero ver se você não vai acertar essa. Homem, família, pai da mãe. Pai da mãe? Vô. Hã? Vô. Aê, avô. Conseguiu, hein, descendo a oito. Agora, quem é o próximo? Fala, fala, Matheus. Vamos lá, vestir a copião, mãe. Vamos ver. Vamos ver. Precidiu. Vamos lá, o auditório está com 40 pontos. Lá, Matheus. Folhas. Folhas. É, jornal? Não. Agora, agora vocês vão ganhar o auditório, não vai ganhar essa, não. Folhas, linhas. Linhas. Linhas? Não. Não. Folhas, linhas. Matheus, se você não acertar essa, eu vou continuar te chamando de cocô morto. Matheus, folhas, linhas, escola. Escola. Folhas, linhas, escola. Caderno? Aê, demorou, vai sair, hein, caderno. Competição empatada, 16 a 16. Vamos lá, tomara que vocês acertem todos agora para o auditório não ganhar. O auditório não vai ganhar os 10 aviõezinhos, está com 40 pontos. Ah, eu não tenho culpa, vocês estão com 40, mas agora eles vão ganhar tudo, quer ver só? Presta atenção que é fácil, hein, vou te ajudar. Brinquedo. Brinquedo. Boneca? Não. Agora é você, Kokimoto. É você agora, Matheus, Matheus. Presta atenção, hein, é fácil essa aí. Você tem que saber. Brinquedo automóveis. Automóveis, carrinho de controle remoto. Carrinho de controle remoto? Agora. Brinquedo, automóveis, pista. Pista? Carrinho? É... Ai, eu sei o nome. Esqueci, peraí, peraí, peraí. Calma! Calma. Fala, meu bem. Carrinho de corrida. Como? Carrinho de corrida. É, surdinha, ele já falou. Vai embora, surdinha, vai embora. Fala você. Carrinho de bate-bate? Hã? Carrinho de bate-bate. Carrinho de quê? Bate-bate. De bate-bate, Tessana? Bate-bate. Ah, entendi. Carrinho de bate-bate. Não, vai embora. Fala você. Autorama. Muito bem, Autorama, muito bem. O auditório fez 50 pontos, ele fez. Vai ganhar os 10 aviõezinhos com o teu Autorama, vai. Vai ganhar os 10. Agora vocês dois não jogam nada mesmo, hein? Vocês dois não jogam nada, não? Deixa eu ver. 16 a 16, empatado. Tem que ir, Matheus? Vamos lá, Matheus. 10 pontos, valendo 10 pontos. Ah, essa aí tem que acertar. Tem que acertar. Borracha. Borracha? Estojo? Hã? Estojo? Borracha? Estojo? É. Aquele estojo que põe a borracha? Estojo que põe a borracha. Ah, se eu se não bem. Deixa eu ver agora. Você, quero ver. Borracha, bico. Bico? Borracha, bico? É, borracha, bico, borracha, bico. É, lápis com borracha? Hã? Lápis com borracha? Lápis com borracha. É, são aqueles lápis que tem borracha. Não raciocinou bem. Agora você. Vai, Kokimoto, vai. Vê se ganha dela agora. Vamos lá, presta atenção. Borracha, bico, neném. Borracha, bico, neném. Chupeta. Aê! Ih, caramba, o auditório está com 50 pontos. Não vai ganhar, tem que passar de 50. Não. Não. Foi assim que eu entendi. Não. Com 50, ganha? Sim. Que falta de sorte é minha hoje. Quem é? Eu. Ana Vitória, da novela. Você faz o que? Faz a Marcelina? Marcelina. Na novela, na novela, é Larissa. Não. Na vida real é Larissa. Na novela é Maria Joaquina. É. Ah, na novela é Maria Joaquina, na vida real é Larissa. Isso. Sim. Ela vai ser um ser, você vai ver. Você vai ganhar dele agora, porque essa aqui... Não, ele está na frente, você vai empatar com ele, quer ver? Kokimoto, você está na frente, 24 a 16? Faltam só duas. É. Vê se ganha dela, Kokimoto. Eu nunca mais te chamo de cocô morto. Tá bom. Nossa, essa eu tenho que ganhar. 10 pontos. Mesa. Mesa, cadeira. Ok. Achei assinou bem. Agora é sua vez, Kokimoto. Vamos lá. Mateu Zueta. Mateu Zueta. O garoto que tem a cara de careta. Ah. Mesa, comida. Mesa, comida, prato. Raciocinou bem. Agora é você, quero ver. Ih, cara, ela vai empatar contigo, não faz mal. Aí na última decide. Na última decide ela vai empatar agora, quer ver? Presta atenção. Mesa. Comida. Corta. Faca. Aê, faca, empatou. Agora a última, quero ver quem vai ganhar. A última, calma, 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 calma. Calma, deixa eu ver. Você tá com 24, ela tá com 24. Quem vai dar a saída é você? É. É você? Quero ver se ele vai ganhar de você. Ih, é capaz de empatar. A auditória certa é essa e empata. É. Até que é um bom placar, é um empate dos dois, né? Vamos lá. Valendo 10 pontos. Ah, não. Vai empatar. Vai empatar, vai ficar bom auditório. Essa aí é difícil. Quer ver só? Mar, valendo 10 pontos. Água? É, raciocinou bem. Mar, água. Mas não acertou. Ela também não vai acertar, vai ficar bom auditório e vocês dois vão empatar. Era um sorte, até nisso dão sorte. Por isso é que estão no Bom Dia e Companhia. Com tantas crianças no carrocélio, escolheram vocês dois. Ah, mas você gosta, vai. Quem que eu gosto? Você gosta da gente. É. Quem falou isso? Você, já falei pra ele alguma coisa? Não, falei. Falei em mar. Agora você, presta atenção. Mar, patas. Mar, patas. Patas? Não sei. Kakamoto, agora é você, Kakamoto. Vamos ver se você ganha dela. Eu, vamos ver se você ganha dela. Presta atenção. Mar, patas, cascaduras. Tartaruga. Hã? Tartaruga? Tartaruga. 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 Fala, meu bem. Caranguejo. Aí, vem pra cá, caranguejo. Vem pra cá, Jéssica. Caranguejo ganhou 50. Vocês empataram. Vocês empataram, né? Aliás, o empate foi merecido. Nenhum dos dois joga nada. O auditório fez 60 pontos. Vocês fizeram 24 pontos. Que papelão. Trouxeram vocês. Só pra fazer propaganda da novela que tá acabando. A novela Carrossel. Qual é a próxima novela que vem aí? Chiquititas. Você tá na Chiquititas ou não sabe? Eu não. Acho que quem tá é a Larissa, né? A Larissa tá na Chiquititas? Não sei se ela tá em Chiquititas. Eu tenho 200. 200? Então falta 40. 20. Nem cobrar, você sabe. Nada. 40. Pronto. Quanto eu te dei? Você não me deu nada. Então, empatou com ele. 200? Que coisa. Você tá na Chiquititas? Não. Não? Ah, você vai ficar só no Bom Dia e Companhia? Só no Bom Dia, porque a gente sai do Bom Dia e tem que ir pra escola, né? Tem que ir pra escola, é? É. Bom, vocês foram mal, muito mal. Foram mal. Eles vieram aqui só pra fazer propaganda de vocês dois, do Bom Dia e Companhia. Mas jogaram muito mal. Olha o banho com o auditório que deu em vocês. 60 pontos. Tchau. Tchau. Agora, 10 aviõezinhos para o auditório. 10 aviõezinhos. Quem quer o aviõezinho? Deixa eu ver. 10 aviõezinhos. O primeiro. O segundo. O terceiro. O quarto e o quinto. O sexto. O sexto.